Fala galera, beleza? Meu nome é José Renato Ferraz da Silveira, esse é meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, curte e compartilhe esse vídeo. Prosseguindo com as leituras dos Salmos, vamos agora a leitura dos Salmos 104. Bendigo o Senhor a minha alma, ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, Estás vestido de majestade e esplendor, Envolto e luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda, E põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos, Faz das nuvens a sua carruagem, E cavalga nas asas do vento, Faz dos ventos seus mensageiros, E dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, Para que jamais se abale, Com as torres do abismo a cobriste, Como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes, Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, Puseram-se em fuga ao som do teu trovão, Subiram pelos montes, E escorreram pelos vales, Para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, Jamais se tornarão a cobrir a terra, Faz-lhe jorrar as nascentes nos vales, E correrem as águas entre os montes, Delas bebem todos os animais selvagens, E os jumentos selvagens saciam a sua sede, As aves do céu fazem ninho junto às águas, Entre os galhos põem-se a cantar, Dos teus aposentos celestes rega os montes, Sacia-se a terra com o fruto das suas obras, É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, O vinho que alegra o coração do homem, O azoite que lhe faz brilhar o rosto, E o pão que sustenta o seu vigor, As árvores do Senhor são bem regadas, Os cedos do Líbano que ele plantou, Nela os pássaros fazem ninho, E nos pinheiros a cegonha tem o seu lar, Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, E os penhascos são um refúgio para os coelhos, Ele fez a lua para marcar estações, O sol sabe quando deve-se pôr, Traz estrevas e cai a noite, Quantos animais da floresta vagueiam, Os leões rugem à procura da presa, Buscando de Deus o alimento, Mas ao nascer do sol eles se vão, E volta a deitar-se em suas tocas, Então o homem sai para o seu trabalho, Para o seu labor, até o entardecer, Quantos são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, A terra está cheia de seres que criaste, Eis o mar imenso e vasto, Nele vivem inúmeras criaturas, Seres vivos, pequenos e grandes, Nele passam os navios, e também o leviatã, Que formaste para com ele brincar, Todos eles dirigem seu olhar a ti, Esperando que lhes dê o alimento no tempo certo, Tu lhes dás, e eles o recolhem, Abres a tua mão, E saciam-se de coisas bobas, Quando escondes o rosto, Entram em pânico, Quando lhes retiras o fôlego, Morrem e voltam o pó, Quando sopras o teu fôlego, Eles são criados, E renovas a face da terra, Perdure para sempre a glória do Senhor, Alegre-se o Senhor em seus feitos, Ele ora para a terra, E ela treme, Toca os montes, E eles fumegam, Cantarei ao Senhor toda a minha vida, Louvaria o meu Deus, Enquanto eu viver, Seja-lhe agradável, A minha meditação, Pois no Senhor tenho alegria, Seja os pecadores eliminados da terra, E deixe-lhes desistir os ímpios, Bendiga o Senhor a minha alma, Aleluia!